Fim de semana chegando, hoje já tá mais quente do que ontem, Cláudia já tá aqui, ela tinha adiantado pra gente que tá chegando uma frente fria. E aí, como que vai ser o fim de semana, Cláudia? Boa tarde. Boa tarde, Ju, pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente, pensa num final de semana com aquela bagunça mesmo no tempo. Sol, chuva, calor, frio, tempo pra todos os gostos mesmo, viu? Eu já conto mais sobre esse final de semana, só que antes, vamos começar falando aí de hoje à tarde? Vamos direto pra Araras, imagens da nossa torre lá na cidade, olha que céu bonito. Beleza, na segunda-feira a gente pode até trazer esse balanço, né, da chuva no final de semana, porque a previsão é de chuva boa mesmo, a gente vai falar dela já já, antes a gente tem as máximas pra hoje em outras cidades, né? É, e máximas que dispararam, viu? Termômetros tão subindo, eu separei quatro cidades aqui pra vocês, olha só como é que fica. Já trintou, olha. Trintou já algumas cidades, em Descalvada então, agora à tarde, máxima de 31, Rincão com 30 graus de máxima agora à tarde, aí a gente segue pra Corumbataí com máxima de 29, pra fechar aqui Vargem Grande do Sul com 28 graus. A atenção, gente, é o índice de radiação ultravioleta, hoje está muito alto, então é bom aí todo mundo reforçar o protetor solar, o boné, se for sair de casa. A umidade do ar também fica baixa agora à tarde, principalmente nas horas mais quentes do dia, pode variar entre 38% e 43%, estado aí de atenção pra todo mundo. Bom, por enquanto, tudo amarelinho na nossa tabela, chuva não apareceu ainda, mas amanhã já pode cair, né? Amanhã ela já pode chegar aqui pra gente, o que que vai acontecer? Eu separei uma arte pra vocês entenderem essa chuva que tá vindo. Tem uma frente fria que tá se formando no sul do país, ela vai vir de amanhã...